Salve, salve família, eu sou o Michael Rizzi e é uma satisfação imensa levar você para conhecer mais uma quebrada daqui de Fortaleza. E aí, está preparado? Então cuida, chega junto, está começando agora mais uma edição do programa Nazária. Me leva, meu bem, me leva para dentro da noite azul. Me leva, meu bem, me leva para o maracatu. A gente vai chegar num bairro hoje que fica localizado do lado do centro de Fortaleza e nele tem uma das principais avenidas da cidade. Mas não só por ter uma grande movimentação de veículos, mas por ter uma grande movimentação cultural. Eu estou falando da avenida que leva o nome do escritor cearense Domingos Olímpio, que tem o nosso desfile de carnaval no bairro José Bonifácio. Só que a gente vai falar especificamente da quebrada da piedade. Então se liga, nós já estamos Nazária. Meu nome é Francisco José Barbosa da Silva. Sou presidente do Maracatu Rede Paus. Este Maracatu Rede Paus está no bairro da Joaquim Tavra, mais precisamente na comunidade da piedade, popularmente conhecida. Esse Maracatu, ele vem trabalhando com cultura popular na cidade de Fortaleza há mais de meio século. O Maracatu Rede Paus tem essa função social e de agregar as pessoas, trazendo jovens, crianças, adultos, pessoas idosas, fazendo com que essas pessoas sejam artistas amadores e, ao mesmo tempo, artistas populares da cultura de Maracatu na nossa cidade, no nosso estado do Ceará. Então a minha função como presidente do Maracatu Rede Paus é justamente conduzir, orientar, fazer com que essas crianças tenham amor à cultura e também dar orientações e proporcionar que eles tenham desenvolvimento cognitivo, social também para a sua educação. Então o Maracatu Rede Paus, ele tem essa função dentro da comunidade da piedade, do bairro de Joaquim Tavra, de agregar as pessoas para fazer a cultura popular e fazer com que essa cultura de Maracatu dê continuidade por muitos anos. Os desafios para o Maracatu são muitos, a partir do momento que se não tem as condições ideais para trabalhar. É muito complicado se conduzir um grupo constituído de várias pessoas, de várias comunidades, não só do bairro Joaquim Tavra, aqui da Piedade, mas o Maracatu Rede Paus, ele tem pessoas além das fronteiras de nossos bairros, de nossa cidade. Existem também pessoas no Maracatu Rede Paus e em outros estados, mas o nosso maior desafio é justamente no momento em que se vai conceber o enredo, no momento em que se vai ensaiar, no momento em que não se tem uma sede, no momento em que a gente quer fazer um trabalho social mais amplo e não se tem as condições necessárias. Muitas vezes a gente tira do próprio bolso para comprar material, paga do próprio bolso um aluguel para um balcão para poder confeccionar fantasias. Isso são desafios que nós ainda não conseguimos, estamos tentando. Não temos por parte do poder público uma ajuda que pudesse nos doar um terreno para nós termos uma sede. Eu acho que quando não se tem uma casa, fica muito difícil de se congregar as pessoas nessa comunidade que é o Maracatu. Nós temos ajudas de muitas outras pessoas, pessoas da comunidade, pessoas anônimas que nos ajudam, mas também a principal importância dessa ajuda, ou seja, o intuito é justamente termos uma sede. E nós temos essa grande dificuldade de não termos um teto para abrigar o Maracatu. E eis a nossa maior dificuldade. Não só financeiro para comprar material, porque aqui na cidade de Fortaleza existem poucas lojas que o comércio não tem um grande quantitativo de materiais adequados para se fazer carnaval. E as maiores dificuldades são justamente os recursos, porque nós não temos ainda, apesar de ter muitas pessoas em condições financeiras que a gente pode dizer relativamente boas, mas a maior parte das pessoas que participam do Maracatu são pessoas, são jovens, são crianças, pessoas que não têm um poder aquisitivo, que possam colaborar mensalmente para poder se ter uma renda, que possa investir diretamente no movimento, na cultura popular do Maracatu. Então, além do desafio de ir pôr o Maracatu na avenida, que é uma grande dificuldade, fazer carnaval de lua na cidade de Fortaleza, por conta de não termos recursos, principalmente em tempo hábil, para poder fazer as confecções de fantasia. Sempre nós temos que conseguir, de outras formas, recursos para poder investir no Maracatu, e esses recursos só chegam de forma tardia. É o nosso principal desafio, é a questão financeira. O Maracatu-Ride-Paus, ele nasce na década de 50. Nós vivíamos um período, nessa época, muito conturbado, pós muitas condições adversas no carnaval. O seu primeiro presidente foi o Sr. Antônio Barbosa, depois veio o Sr. Geraldo, e hoje eu sou o terceiro presidente. Então, os amigos, que já também militavam no carnaval, resolveram fundar o Maracatu em 1954. Então, nós temos duas datas cronológicas. A data de fundação, em 1954, e a data de 1960, que foi oficializada, ou seja, federada na antiga Federação das Agremiações Carnavalescas do Ceará. Então, o Maracatu-Ride-Paus nasce, neste bairro, nessa perspectiva, de mais uma agremiação carnavalesca para brilhantar o posto da cidade de Fortaleza durante o período do Momino. Então, esse Maracatu vem dando continuidade aqui, na comunidade de Joaquitava, fazendo essa perspectiva de renovação, porque nós trabalhamos em renovar, sempre colocando pessoas novas, incluindo as crianças, trabalhando com o idoso. Então, a comunidade sempre abraçou o Maracatu. Não é à toa que o Maracatu está há mais de 66 anos ali na Palha Antonino, número 618, no bairro de Joaquitava. A comunidade abraçou e continua abraçando o Maracatu-Ride-Paus até os dias atuais. O Maracatu é uma expressão artística cearense que, através de desfiles no Carnaval, homenageia e resgata a história do povo negro. O Maracatu-Ride-Paus é o Maracatu mais antigo ainda em atividade na cidade de Fortaleza. Foi campeão do Carnaval nove vezes e tem sua sede no bairro Piedade. Para conhecer melhor o Maracatu-Ride-Paus, acesse no Instagram, arroba Maracatu-Ride-Paus-Underline. Maracatu-Ride-Paus-Underline. Juscelino tem 15 anos. Ele vende doces para ajudar a família. Júlia é defensora de direitos humanos. Ela dedica sua vida à luta pelos direitos das crianças e adolescentes que estão nas ruas, como Juscelino. Hoje conquistamos uma grande vitória. Muito obrigada a todos. Júlia comemora as vitórias de Juscelino. Seu primeiro dia de aula no ensino médio, seu primeiro estágio e quando conquistou a casa própria. Ajude Júlia e Juscelino a continuarem na luta pelos direitos de crianças e adolescentes. Seja voluntário, envolva-se, faça uma doação. O mundo muda se você ajuda. Associação Beneficiente O Pequeno Nazareno. Acesse www.opequenonazareno.org.br Para doações, ligue 0800 095 2214. Patrocínio Petrobras. Governo Federal. Na piedade, no bairro José Bonifácio, a arte e a cultura é símbolo de resistência. E a juventude se faz presente fortalecendo e engrandecendo as atividades que são desenvolvidas por aqui. Afinal, o mundo melhor só é construído com a força de todos. Então se liga, tem juventude Nazare. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E também a Varrola Records, onde meus projetos autorais são hoje agenciados. Eu faço parte de dois dos projetos autorais, que são o Hip Noise e o Fuzzy Fusion, que é o meu projeto solo. Aqui no bairro eu acredito que não tenha um histórico tão grande de eventos relacionado à cultura, principalmente no nicho musical no qual sou destinado. Em questões de lembranças, eu acredito até que a mais significativa seja o próprio movimento Trance de Rua, quando eu decidi trazer o coletivo de São Paulo pra cá. Que justamente o intuito do Coletivo Trance de Rua era promover eventos de forma gratuita, entendeu? Para pessoas que não tinham muito acesso a justamente essa cultura da música eletrônica, do Psytrance em si. Algo que eu creio que ainda seja um tabu muito grande pra população em geral. E que o Trance de Rua, não só aqui no bairro, mas como na cidade de Fortaleza, ele tentou desmistificar essa ideia meio que estigmatizada sobre música eletrônica e a cultura Trance em geral. Apesar de aqui no bairro também ter promoções de eventos de outros tipos de nicho musical, como hip-hop, por exemplo. Aqui já tem um histórico maior de ter algumas batalhas de hip-hop, principalmente no polo. E conheço até pessoas que justamente fizeram parte e fazem parte dessas promoções de eventos. Desde cedo eu fui muito interessado por música, tanto que eu sou músico desde os 14 anos, entendeu? Muito antes de eu começar a atuar com música eletrônica, eu já tocava cordas, guitarra, violão, já toquei em bandas. Hoje em dia eu atuo profissionalmente, não só na área da música eletrônica, mas também eu sou produtor musical. É pela Deka Records, pelo setor, que foi uma casa de artistas aqui no bairro, que eu tive a oportunidade de conhecer muitos artistas muito bons, não só aqui no bairro, como em Fortaleza em geral. Hoje em dia eu não só atuo no mercado da música eletrônica, como nesse mercado de produção musical em si, de promover outros artistas de outros estilos musicais, entendeu? Se você se interessar por mais, você pode me seguir nas redes sociais. A tag do meu Instagram é arrobajpfuzzfusion. Lá você vai ter acesso tanto aos meus trabalhos que eu já lancei, quanto aos posteriores que ainda vão ser lançados. Fuzzivusion é um projeto de música e cultura eletrônica idealizado pelo DJ e produtor musical JP, que é morador da comunidade da Piedade, em Fortaleza. Se você tem interesse em conhecer melhor a cultura da música eletrônica na cidade, é só seguir o JP nas redes sociais. Acesse no Instagram, arroba jp__fuzzivusion. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto